E não, mais ninguém, sangra papá, sangra, sangra Cabetula, é a tete, fala-me, o meu seguro é bom, é bom Quer ter tete das cabetulas? Sim Mulher tem muito jeito Se fosse um homem nunca ia vender cabetulas Se fosse um homem nunca ia vender cabetulas Se fosse um homem nunca ia vender cabetulas Então malai, nunca vi isso na minha vida Em baixo então mete ela a pão Não põe ela na Ai meu Deus Ai meu Deus Tô malai Quando me falaram não acreditei Não põe ela na minha vida Sangra papá, sangra, sangra